E aí pessoal, beleza? Acabei de reorganizar aqui a apostila de ditado melódico. Aqui a gente tem a primeira fase, onde a gente trabalha apenas o Dó Ré, tudo relacionado com a pentatônica. Eu juntei as apostilas do nível 1 e nível 2 e os compassos já estão prontos para a gente se concentrar bem na melodia, na cabeça das notas e com um ritmo bem fácil. O importante aqui nessa fase é colocar no ouvido as funções básicas, a coluna vertebral dos sons, dos 12 sons, que no método Codale, com o Dó móvel, a gente trabalha a pentatônica. Você vê que vai entrando pouco a pouco as notas, aqui é um Dó lá sol e assim a gente segue. Ré do sol até completar totalmente a pentatônica. Bem, aqui tem dois níveis, né? São 14 aulas no primeiro nível e mais 14 aulas no segundo nível. Eu reorganizei porque tinha feito isso aqui em 18 aulas inicialmente, mas 18 aulas estavam muitas aulas. O semestre não estava suportando na Escola de Música de Brasília. E agora a gente vai para o curso de verão, trabalhar um curso focado no ditado melódico. Aqui está o gabarito. No total, essa apostila aqui vai ficar com 53 páginas e ela pode ser feita em frente e verso. Então, olha só que legal. São 256 exercícios para a gente colocar a pentatônica aí dentro da nossa percepção e ter bastante segurança para continuar depois com a escala maior, onde começam a entrar os semitões. E no nível 4, isso no nível 3, né? No nível 4 a gente já vê alguma coisa de modos, principalmente o lídio e o mixolídio, onde entra a 4ª aumentada e a 7ª menor. Bem, por que a pentatônica, né? Tanto tempo, não é tanto tempo, né? Em um ano você dominando a pentatônica, são dois semestres aí, nível 1 e 2. Tá bom demais, porque ela vai ajudar você a saltar, fazer os saltos. Utiliza muito a parte instintiva, a parte lúdica, né? Que a pentatônica tá relacionada com a improvisação. É a primeira escala que a gente aprende no instrumento pra improvisar, normalmente. E de muito fácil aplicação, né? Essa escala. E é muito divertido trabalhar com a pentatônica. Então vamos nessa. Vai ser um curso de verão muito legal. Vamos mandar ver. Grande abraço.